Olá, amigos da história! Estou de volta! Cantor, compositor, bandolonista, violonista, poeta, um dos maiores e mais importantes artistas da música no Brasil. Teve contribuição fundamental na legitimação do samba do morro e no asfalto, ou seja, entre a classe média e o rádio, principal meio de comunicação em sua época. Fato de grande importância, não só para o samba, mas para a história da música popular brasileira. Morto prematuramente aos 26 anos de idade, deixou um conjunto de canções que tornaram-se clássicas dentro do cancioneiro popular brasileiro, um dos mais importantes artistas da história da música popular brasileira. Em pouco tempo de vida, compôs mais de 300 músicas entre sambas, marchinhas e canções. Entre suas músicas destacam-se Com Que Roupa Voo, seu primeiro sucesso, Conversa de Botequim, Feitiço da Vila, Fita Amarela, Três Apitos, e tantas outras que fizeram dele o poeta da vila. Em 2016, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural do Brasil na classe de grão-mestre. Noel teve uma vida movida por paixões intensas, que fez dele inspiração para escrever grandes canções. Este é o vídeo de hoje, a história de Noel Rosa, nossa preciosidade. Pegue aquele cafezinho e bora para o vídeo, que hoje a história está simplesmente maravilhosa. Filho do mineiro Manuel Medeiros Rosa e da carioca Marta Correia de Azevedo, Noel nasceu de um parto muito difícil e complicado, que incluiu o uso de fórceps pelo médico, como medida para salvar as vidas da mãe e do bebê. Além disso, nasceu com hipoplasia, desenvolvimento limitado da mandíbula, o que lhe marcou as feições por toda a vida e destacou sua fisionomia bastante particular. Os médicos até tentaram uma cirurgia posteriormente para melhorar seu rosto, mas piorou ainda mais. Se fosse nos dias de hoje, a medicina muito avançada, com certeza, melhoraria bastante. Noel ficaria marcado então para sempre com seu rosto quase sem queixo. Mas isto não impediu de se tornar um dos músicos mais consagrados que o Brasil já teve. Mesmo com este defeito no rosto, Noel teve muitas mulheres em sua vida. Nascido na rua Teodoro da Silva, número 130, no bairro Carioca de Vila Isabel, Noel era de família, de classe média, tendo estudado no colégio tradicional São Bento. A adolescente aprendeu a tocar bandolim de ouvido e tomou gosto pela música e pela atenção que ela lhe proporcionava. Logo, passou ao violão e cedo tornou-se figura conhecida da boemia carioca. Na época, ele não era tão famoso como nos dias de hoje. Em 1931, entrou para a faculdade de medicina, mas logo o projeto de estudar mostrou-se pouco atraente diante da vida artística em meio ao samba e noitadas regadas à cerveja. Noel foi integrante de vários grupos musicais, entre eles o bando de Tangarás, ao lado então de João de Barro, Braguinha, Almirante, Alvinho e Henrique Brito. No ano de 1929, Noel arriscou as suas primeiras composições, Minha Viola e Festa no Céu, ambas gravadas por ele mesmo. Mas foi em 1930 que o sucesso chegou, com o lançamento de Conque Roupa, um samba bem-humorado que sobreviveu décadas e hoje é um clássico do cancioneiro brasileiro. Uma lenda desmentida por Almirante e seu parceiro musical e biógrafo, diz que a canção surgiu de um episódio em que queria sair com os amigos, mas sua mãe não deixou e escondeu as roupas. Ele então, com pressa, perguntou, com que roupa eu vou? Noel revelou-se um talentoso cronista do cotidiano, com uma sequência de canções que primam pelo humor e pela veia crítica. Orestes Barbosa, exímio poeta da canção, seu parceiro em positivismo, o considerava o rei das letras. Noel também foi protagonista de uma curiosa polêmica, Noel Rosa x Wilson Batista, travada através de canções com seu rival Wilson Batista. Os dois compositores atacaram-se mutualmente em sambas agressivos e bem-humorados que renderam bons frutos para a música brasileira, incluindo clássicos de Noel como Feitiço da Vila e Poupite Infeliz. Entre os intérpretes que passaram a cantar seus sambas, destacam-se Mário Reis, Francisco Alves e, é claro, Aracis de Almeida. A autodidata, Noel aprendeu a tocar bandolim de ouvido pelos bares de Vila Isabel e tomou gosto pela música. No ano de 1930, quando a canção popular começou a se firmar e o samba passou a definir a linguagem autêntica como raiz própria e brasileira, Noel ganhou destaque e preferência entre os ouvintes de rádio e participante dos carnavais de rua do Rio de Janeiro. Sua música conquistava todos pela autenticidade, falava de amor, de encontros, desencontros e do cotidiano. Noel era de classe média, mas se misturava com os pobres, se misturava com os negros e daí ganhava, tinha inspiração para compor suas músicas. Noel teve ao mesmo tempo várias namoradas e foi amante de muitas mulheres casadas. Casou-se em 1934 com Lindaura Martins, natural de Sergipe. Apesar de ter afeto e carinho pela esposa, era apaixonado mesmo por Ceci, apelido de Juraci Correia de Araújo, a prostituta do cabaré e sua amante de longa data. Era tão apaixonado por Ceci que ele escreveu e fez sucesso com a canção Dama do Cabaré, inspirada em Ceci, que mesmo na vida fácil, era uma dama ao se vestir e ao se comportar com os homens e o deixou totalmente enlouquecido pela sua beleza. Foram anos de caso com ela. Eles se encontravam no cabaré à noite e passeavam juntos, bebiam, fumavam, jogavam, andavam noite afora, sem destino, principalmente pelo bairro Carioca da Lapa, onde se localizava este cabaré. Ele dava-lhe presente, joias, perfumes, e ela o compensava com noites inesquecíveis de amor. Ele queria tirá-la da vida e fazê-la sua esposa, mas seria um escândalo social e a família jamais aceitaria uma prostituta na família. Ele pensou o melhor e tentou rodar uma casa para Ceci, para que ela só se deitasse com ele, onde se encontrariam escondidos e a sustentaria. Ceci recusou-se, não queria depender de um homem para sobreviver e queria alguém que a assumisse como esposa. Após mais de alguns anos juntos, o ciúme doentio de Noel por Ceci a fez terminar a relação, que ficou entre idas e vindas por um bom tempo, até que se afastaram de vez. Na verdade, Noel perdeu Ceci para Mário Lago. Mas não sei se Mário Lago chegou a casar-se com Ceci. Em breve farei um vídeo sobre a história de Mário Lago e então aprofundarei melhor neste caso. O pai de Noel suicidou-se por enforcamento em 3 de maio de 35, quando tinha apenas 55 anos. Gesto extremo que sua avó paterna, Belarmina de Medeiros, já havia executado em 1927. A morte do pai abalou profundamente Noel Rosa, quando ele tinha então 25 anos e já estava muito doente. Pode ser que o pai, sabendo do fim do filho, cometeu o suicídio. Antes da morte do pai, com a separação de Ceci, Noel entrou em um estado profundo de depressão. Foi nesta época que Noel ficou doente. Ele passou os anos seguintes travando uma batalha contra a tuberculose. A vida boêmia, porém, nunca deixou de ser um atrativo irresistível para o artista e que entre viagens para cidades mais altas em função do clima mais puro, sempre voltava ao samba, à bebida e ao cigarro, nas noites cariocas, cercado de muitas mulheres, a maioria suas amantes. Mudou-se com a esposa para Belo Horizonte para tratar de seu problema pulmonar, ainda inicial, e não transmissível pelo ar, e para salvar seu casamento, já que gostava de sua esposa. Mas ela ameaçava se separar, pois não suportava mais as traições e bebedeiras do marido. Mas se separar naquela época era um peso e uma vergonha enorme para uma mulher, e por isso Lindaura reconsiderou e também queria salvar seu matrimônio. Sem planejar, Lindaura engravidou, mas sofreu um aborto espontâneo no meado de sua gestação e, devido às complicações, por causa de uma forte hemorragia, afetando então seu aparelho uterino, não pôde mais ter filhos, o que a deixou muito revoltada e deprimida. Foi por isto que Noel Rosa não foi pai, o que o deixou muito mal, já que era seu maior desejo. Noel trabalhou na Rádio Mineira e entrou em contato com compositores, amigos da noite, como Rômulo Paz, recaindo sobre a vida boêmia. O fato de não ter parado de beber e fumar, não fazer repouso absoluto e continuar pegando sereno nas madrugadas, pioraram sua tuberculose. Já muito doente, o médico deu um conselho para Noel Rosa. Se você parar de beber e fumar hoje, você ainda terá em torno de cinco anos de vida. mas se continuar desse jeito, vai morrer em menos de seis meses. Noel virou para o médico e disse, prefiro viver seis meses, mas quero continuar bebendo e fumando. E volta ao Rio de Janeiro, sentindo-se bem melhor, parou com as medicações e jurou estar curado. Este foi o erro de Noel Rosa e de muitas pessoas que tiveram tuberculose na época. achavam que estavam curado e paravam com a medicação. Mas, poucos dias depois, adoeceu fortemente, não conseguindo mais se alimentar e nem levantar da cama. Faleceu repentinamente em sua casa, no bairro de Vila Isabel, no ano de 1937, com apenas 26 anos de idade, no esplendor da vida, em consequência da doença que o perseguia alguns anos. Deixou sua esposa viúva e desesperada. Linda Aura, sua mulher, e Dona Marta, sua mãe, cuidaram de Noel até o fim, até os últimos minutos de sua vida. Seu corpo se encontra sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. A derradeira canção destinada a Ceci foi Último Desejo, escrita quando o poeta da vila já estava debilitado pela tuberculose, doença que o mataria antes de completar 27 anos. No leito da morte, cantarolou a canção para Vandico, um de seus mais frequentes parceiros. Ele pediu que entregasse uma cópia a Ceci. O amigo levou a letra da música amada de Noel e, ao se despedir, achou por bem esclarecer. Acho que ele te castiga um pouco neste samba, Ceci. Nosso amor, que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje, sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você, me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero os seus beijos, mas o meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é o botequim, que eu arruinei sua vida, que não mereço a comida que você pagou pra mim. Para Ceci, Noel Rosa também escreveu a música Dama do Cabaré. Após a morte de Noel, suas letras foram um pouco deixadas de lado. No entanto, na década de 50, Aracide Almeida foi responsável por trazer de volta o nome de Noel aos meios musicais. Falecido em 1937, aos 26 anos de idade, Noel deixou uma vasta obra que seria então regravada ao longo dos tempos. Coube a Aracide Almeida em 1950 dar início a essas regravações. Pela Continental, ela gravaria em 1950 e 51 10 músicas de Noel Rosa. Hoje, Noel Rosa é reconhecido como um grande artista. Suas músicas foram gravadas por grandes cantores. Noel viveu muito pouco, mas o pouco que viveu deixou mais de 300 letras para que pudesse ser gravadas por grandes artistas. Hoje, o bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, é conhecido no Brasil todo por causa de Noel Rosa. Neste bairro, existe uma estátua do poeta. Este foi o vídeo de hoje. Fica aqui nossa homenagem a você, Noel Rosa, a nossa preciosidade. Uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga que levasse todas as damas resistindo e cabo baixo. Esprime dois terços do Rio de Janeiro. Meu destino foi traçado no baralho, não foi feito para trabalho. As gorduras nem cuidam mais das costuras. Eu vou pro samba que você me convidou. Até o próximo vídeo. Estou indo embora, mas eu voltarei. E aí o Legenda Adriana Zanotto